Outro dia apareceu no Emporio uma corujinha, e eu te chamei até pra você resgatar ela, porque assim, o que eu vou fazer com a coruja, meu? Não tem, mas tava ali. Todos os animais, eles conseguem ser dóceis com os seres humanos, assim? Tipo, se ele for acostumado, você acha que ele não vai machucar um ser humano? Então, todo animal, se você trabalhar desde o começo em cativeiro, a maioria aceita o manejo. Mas todos também tem o seu dia que você não tá bem, você tem que respeitar. Ele não vai perder o instinto? Não, sempre vai ter o instinto. Então, você tem que sempre respeitar e conhecer, entendeu? Não dá pra você abusar, porque hoje eu posso estar muito bem, mas ele pode se assustar com um barulho, pode não estar bem hoje, ou aconteceu alguma coisa. Tá com dor, né? Exatamente. Às vezes ele tá com alguma dor, e aí você mexeu, ele vai te atacar, porque ele vai se defender, entendeu? Então, por mais que seja, até mesmo o cão e o gato é assim, que é domesticado há anos, um belo dia, dependendo do jeito. Existem momentos, né, que tem um... A gente é assim, né? É um bicho, né? É um surto, né? O ser humano é igual também. É o que eu falo, cola o relé ali, o cara sai igual um louco. Por que que não tá imune os animais aí? Não, é que a gente não vê o animal como se ele tivesse os mesmos sintomas que eu. Tá com dor de cabeça, ele não tá no bom dia. A gente vê ele como é um animal, foda-se. Ele tem que tá bem todo dia? Não, não vai tá, né? Exatamente. Eu vejo bastante gente vindo assim, sabe? Tem pessoas que têm cães que são considerados ou são rotulados como cães agressivos, né? Tipo, Pitbull, Dobberman, Hot Valley. E eu tive Hot Valley, cara, assim, o meu cachorro, ele era um doce. Sabe? Ele vinha me morder, mas assim, ele mordia e ele não apertava, sabe? Na brincadeira. Igual o Pietro fazendo, ele dá uma seguradinha, mostra pra brincar. Tá brincando. E tem gente que tem pavor, você fala, não, você tá louco, você come gente, esse cachorro. Mas isso muito vai de criação também, entendeu? Você criou desde pequeno, você criou com amor. Porque você pode colocar um Hot Valley, um doce, como você pode colocar um Poodle e prender ele numa gaiola ou prender ele numa coleira com um cordão ali, que ninguém chega perto, ninguém faz carinho, ninguém dá um amor, que ele vai ser bravo do mesmo jeito, vai ser mais bravo que o outro. E quantas pessoas você não conhece também que tem trauma do mercado? Fala, não, isso é coisa de louco, cassino, meu tio perdeu tudo, então assim, tudo vai da experiência que o cara vivenciou com aquilo. Que às vezes não foi boa a experiência. É, normalmente quem fala mal é porque não tem uma experiência legal com a coisa, aí ele prefere falar que aquilo é o fim, porque aí ele não precisa rever nada do que ele fez, se ele... E resolver, né? É. Dentro dele mesmo. Você não precisa fazer o julgamento se você agiu da maneira correta, seja com um animal, né? O cachorro me mordeu. Mas isso é um pouco de falta de conhecimento, né? Tanto no mercado, porque não tem uma experiência tão profunda assim, mas mesmo assim gosta de julgar. Você em nenhum momento teve medo de nenhum animal? Ou você falou assim, eu preciso vencer meu medo, eu preciso ir lá e pegar esse bicho pra eu quebrar? Não, assim... Conhecer? Todo animal a gente tem o medo antes de mexer, manusear, então a gente tem que ir com cuidado e cautela. Você tá falando pra mim, então, quando você tá pegando um cachorro de um estranho... Exatamente. Você tem medo que ele te morde. Exatamente. Eu não conheço, ele pode me estranhar, ou ele pode vir com... Como eu já levei, mordida, tava muito bem, mas ele tá com dor normalmente pra mim. Eu pus a mão e o dono não segura. Tem muitos donos que às vezes falam, ai, eu tenho medo. O próprio dono tem medo e fala assim, eu não seguro, você segura. Eu falei, mas eu que nem conheço o seu cachorro, eu vou segurar, imagina você que vive com ele há 10 anos, não segura, imagina eu. Mas a gente tem que ter cautela com todos os animais, devagar mesmo. Puta, que louco isso. A gente viu uma oportunidade, assim, de trazer a doutora Sibli, mas ao mesmo tempo também vincular com o mercado. E assim, o medo, ele é intrínseco no ser humano, eu acho até como instinto pra você sobreviver, né? Porque se você não tivesse medo, de repente você fala, olha, tem um muro aqui, é 20 metros, eu vou subir e vou pular de lá de cima pra ver o que que acontece. Então, o medo, ele é bom pra te pautar, assim, olha, eu preciso fazer de uma maneira pensada. Estudada, planejada, muitas vezes. Não, eu vou pular de paraquedas. Eu tenho um treinamento pra entender qual é o paraquedas que eu tô usando, como que eu manobro ele, se der uma merda, onde que eu puxo a cordinha pra abrir o reserva. Exatamente. Então, eu tenho um certo conhecimento, e no mercado financeiro não é nada diferente. O cara começa com um contrato e ele tem medo de perder o dinheiro, ele tem medo de fazer uma lambança, ele tem medo de sair uma notícia. Só que, pra algumas pessoas, esse medo, ele demora a passar o costume. O que que você acha que faria as pessoas conseguirem ir dominando esse medo de cada um? Eu acho que muito é a experiência também, né? É a sua rotina, é a convivência, é seu estudo ali, tanto do mercado quanto do animal, cada dia você vivendo aquilo, você acredita que você acaba tendo assim, eu sei que aquele animal, provavelmente ele vai fazer isso, isso, isso. Mesma coisa no mercado, eu acredito. Eu sei que isso daqui tá caindo demais. Só um repetimento de padrões, né? Exatamente. É o que eu chamo de, você vai criando percepções. Exatamente. Eu não gosto de usar essa palavra, ah, o feeling do fulano, do ciclano. Não é. O tanto que você fez isso, o manejo, você criou uma capacidade de perceber o comportamento dos bichos, que já não te coloca mais medo. Claro que... Você sabe, cara, eu vou ali, eu sei o que pode acontecer, entendeu? Exatamente. Claro que, assim, uma vez ou outra pode acontecer. Você erra, sim. Erra, mas você já tem uma noção, vamos dizer assim, do que normalmente poderia vir acontecer, entendeu? Por quê? Porque você tá ali o dia a dia, você tá ali dedicado, você tá ali observando, porque você não observa só ele, a observação é tudo, entendeu? Tanto dali, acredito que o mercado, que você tá vendo todo dia, acompanhando tudo o que tá acontecendo, e a mesma coisa no animal, eu vou observando ele todo dia. E aí eu vejo se ele cai pra um lado, se ele normalmente morde de um lado, briga com outro, se ele gosta disso, gosta daquilo, e a gente vai observando e estudando pra isso mesmo. A parte legal disso que você tá falando é mostrar pro pessoal que é totalmente administrável a questão do medo, né? Só que o primeiro objetivo meu, ele tem que ser assim, cara, eu preciso conhecer, eu preciso me acostumar e as pessoas acham que o medo vai sumir ou ele vai permanecer pra sempre, e não entende que assim, o tato, o convívio, a experiência, o tempo, vai fazer com que as coisas fiquem mais tranquilas, entendeu? É, saber você lidar com o seu medo. Medo, acho que todo mundo vai ter, mas você vai saber lidar com o seu medo, porque também você não pode ter aquela insegurança, que é o medo constante, de uma coisa que você sempre faz, tá ali fazendo, até porque ele... Ou você tá num lugar do negócio errado também, né? É, entendeu? Ele vai te consumir e não vai te deixar trabalhar. Com certeza. Entendeu? Agora, medo, medo assim, não é bem... o medo é uma cautela, vamos dizer assim, pra você saber antes... Ele é até bom pra gente, né? Exatamente. Pra você saber antes por onde você tá pisando, aonde você tá fazendo e andando,